Oi gente, mais um vlog no ar! Estou saindo agora, porque hoje eu vou fazer um passeio muito legal, eu vou pra um museu que se chama Color Pool Museum, é um museu todo colorido, com várias coisas coloridas pra você tirar foto, eu tentei ir outro dia, mas deu errado, inclusive eu gravei um vlog, eu nem sei se esse vlog vai ao ar. Na hora de editar, se eu achar que dá pra passar, eu posto ele, senão eu vou fingir que ele nunca existiu, mas se eu postar eu coloco aqui nos cards pra vocês verem. Deu errado no dia, a gente não conseguiu ir porque tava fechado, então estou indo hoje, estou indo me encontrar com as meninas, estou indo agora passar no banco e de lá estou indo, quando fica em Insadon, num shoppenzinho que tem lá que se chama, acho que é Anion Insadon, uma coisa assim, quando chegar lá eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso gente, let's go! Cheguei gente na rua de Insadon, agora estou indo para o museu encontrar as meninas, elas já estão lá, essa aqui é a rua de Insadon, onde eles vendem várias lembrancinhas, mas aqui é um dos melhores lugares pra comprar lembrancinhas, sabe? Porque é um bairro bem tradicional. Agora eu vou correr porque eu estou atrasada. Gente, é nesse shopping aqui que fica o museu, ó, lá em cima, e aqui, ó, tá vendo essas tendinhas? Eles passam filmes antigos, ó, tem um telão ali. Quero ver se um dia eu consigo ouvir, ali, ó, a propaganda do museu. Quero ver se um dia eu consigo ouvir pra poder assistir, parece que vai passar um filme da Audrey Hepburn, vai passar a Roman Roliday, que é o meu filme favorito dela. Gente, gente, olha essa entrada! Olha isso, que coisa mais fofa! Ai, meu Deus, a Pequena Sereia, minha princesa favorita. Olha a pose dela aqui, não, sério, olha isso. Que coisa mais fofa, gente! Gente, vamos entrar! Hoje esse vlog vai dar certo, hein? Vai dar certo! Olha essa porta, parece quando aquele café do Japão... Uau, gente, esse é o lugar mais rosa que eu já vi na minha vida! Vou entrar na piscina. Gente, tá tão rosa que o vídeo tá muito rosa. Eu vou pelo escorregador. Meu Deus, tá gelada! Tá gelada! Gente, tá muito gelada! Sou péssima, gente. Eu já era ruim desde essa da escola. Eu não acerto nenhuma! Puxa! Uma, consegui! Vamos, gente! Aqui é uma porta secreta. Uau! Ah, que lindo! O que faz, peraí, sai? Ai, já vai? Já! E aí, já vai! Próximo dia 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 Próximo dia